Bom, acho que agora foi. Deu uma carregada aqui no headset. Boa noite aí galera viciada que vai acompanhar. Vou criar um novo personagem aqui na versão Scholar do Dark Souls 2 e PS4. E como eu havia falado, aproveitar e mostrar que agora você consegue ter acesso a alguns fragmentos de extras flashes. Dá pra começar o game até com 7 garrafas que eu já fiz aqui. Vocês vão ver aqui acompanhando no gameplay, vamos lá. Aí um save novo. Do zero. A gente vai dar um rolê nervoso hein. Vai demorar um pouquinho mas a gente chega lá. E vamos que vamos. Quem tá jogando no Play 3 ou Xbox 360. Depois que saiu a atualização, eu não sei como que ficou porque ainda não joguei no meu Play 3. Quem tiver jogando aí avisa nos comentários. Se também tá doendo desse mesmo jeito que as coisas vão acontecer aqui, beleza? Vamos lá. Vou dar um pulo aí no... Nessa cutscene. Vou colocar o nome dele em um teste. Só pra... A classe eu vou escolher Cavaleiro. A dádiva Artigos de Cura. Já foi. A princípio eu vou tentar ganhar o máximo de souls que eu puder. Pra comprar um anel. Pra comprar um anel. Aquele anel... Quem vende é a gata de Majula. E aumentar um pouco o meu HP, tá? Então vai demorar um pouco, né? Porque eu vou deixar o meu solo pequeno pra ajudar alguém. Sempre, né? Vou matar esse cara aqui que ele me dá mil souls. Aproveita quando ele faz isso e fica nas costas, né? Não tem erro. Só ficar repetindo aí esse processo. Já era. Eu deixei equipado aqui o anel da pedra. Pegar esse bagulho aqui E vamos seguir para o tutorial Na verdade eu nem vou fazer ele inteiro, só vou deixar aberto mesmo Porque tem uma Soul Daí eu já pego e sigo para Majula mesmo É coisa rápida Nem vou matar os bichos, que é para não demorar mais Só vou seguindo Esse caminho aqui vai dar lá naquela escada Que é uma boa, já deixei ela aberta O atalho vai ficar aberto Quando você quiser trocar os itens Ali no ninho, fica mais fácil Vou matar esse aqui porque ele fica dando essa flechada Vai ficar enchendo o saco se eu deixar ele vivo E aí E aí E aí O atalho já foi... Tomara que ele me dê uma Soul... Não foi, mas pelo menos foi um item legal. Pronto, já foi. Peguei a alma... Vamos seguindo para Majula pegar a primeira garrafa, né? A mulherzinha e o primeiro fragmento que está lá no poço. Aproveitar e passar aqui para pegar aquela estrela da manhã. Vamos pegar aqui o primeiro fragmento. Aqui é onde eu vou comprar o anel, só que ainda não dá. Tenho que juntar uma grana primeiro e depois eu volto. E a minha intenção, depois do anel comprado, é seguir por aqui. Não é muita coisa, mas pelo menos eu vou dar um... Um up aqui no HP do personagem. A primeira garrafa ela me dá... A partir daí você pode fazer o upgrade com ela no... E a segunda opção, que é melhorar usando aquele fragmento que a gente acabou de pegar lá. Beleza. Agora eu tenho duas garrafas. Vamos correr atrás do resto, né? Faltam cinco. Eu vou pegar o caminho aqui onde tem o... O selo co-op, o pequeno, né? Pelo menos ele dá para quebrar um galho. Para o que eu quero fazer aqui. Vou pegar aquele baú, não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tem uma série de azul... A humanidade... Aqui mais... O que mais... Vou deixar acesa Essa fogueira, caso eu morra, ele já vai voltar daqui Ah, um selo aqui Quer fazer sozinho, né? Ah, já foi Mas aí vocês podem combinar com alguém também, já facilita, né? Deixa eu soltar aqui Nossa, velho, olha o tamanho da... O tamborzinho de almas que é ali, velho Ou nada Vamos lá 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 Vou passar correndo agora, já era. A intenção era só pegar aqueles itens ali. Sai! Correndo mesmo. Vai encher o saco de outro. Já sai correndo. Lá vem o outro. Dê prioridade a acender a fogueira, porque vai que se ele morre, já volta daí. Tô louco. Já era. Vou sentar aqui e recuperar minhas garrafas. Só vou comprar... Ah tá, lembra sempre que quando juntar a grana, comprar também esse ramo perfumado com ela aqui. Mas por enquanto eu vou comprar só a chave. E não esquece de falar com ela né. Comprando 10 mil você já ganha o anel da serpente. Que aumenta o ganho de solos no jogo. Vou pegar uns itens que tem aqui. Já foi. E aqui nesse baú é que vai estar o selo pequeno. Agora você consegue fazer cooperativo com alguém. Só que o tempo dele é mais rápido que o selo grande né. Mas já dá uma... Já dá uma ajuda. É o que eu quero fazer aqui. Vou deixar aqui o selo. Ah, esqueci de comprar uma bomba. Vou comprar aqui. Vou seguindo agora. Olha lá, já tem alguém me chamando. A ideia é você juntar a grana no mundo de outras pessoas. Porque lá quando você morre você não perde as suas almas. E até melhor que você já conhece o gameplay. Quando você for fazer no seu mundo. Já tá bem mais tranquilo. Você já conhece os lugares, os monstros, onde que fica. É legal que alguns monstros também eles dropam essa pedrinha aí. Mas nessa área aqui mais precisamente o que eu quero que aconteça. É que o cara me acompanhe. E eu quero matar o boss aqui em cima. Ele matando ele aqui em cima. Dá muito mais soz do que matando em outro lugar. No jogo. Eu vou subir aqui e chamar para ver se ele vem. Tomara que ele venha. E a gente consiga matar. Ele veio. Não faz isso não, seu maluco. Pronto. É isso que eu queria. Matar ele aqui. Vou ganhar em torno de 17 mil souls. Matando aqui no mesmo mundo do cara. O louco. O louco. Ah, velho. Já é apelação demais. O louco. E aí sim. Um. 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 Já era! 17 mil! A CIDADE NO BRASIL Tinha um chato, velho, esses carinhas aqui. Não já é da vida, não deixou nada. E é isso, eu estou voltando para o meu mundo, já estou ficando preto, mas o dever que eu queria fazer já foi cumprido, que era matar o boss ali. Se eu conseguir ajudar mais uma ou duas pessoas já está de bom tamanho. Enquanto isso vou dando um rolê na fase, catando o que tiver de soul, de itens. Pronto. Aí sim. Ué, o mesmo cara? Será, velho? Vamos lá, né? Se ele quer matar o outro boss, então vamos. Apesar que eu preferia que alguém me chamasse para matar aquele lá, mas beleza. Já é alguma coisa. Esse aqui é um NPC. Foi acrescentado. Na versão do Play 3, pelo menos logo quando o jogo lançou não existia esse NPC aí. Ah, velho. Aí é osso. Pena, o cara morreu. O que acontece, né? Fazer o que? Aproveitando esse meio tempo, vou pegar a chave da casa de Majula. Aproveitando esse meio tempo. Eu acho que a maioria dos seus inimigos. Malha. Vamos lá. Vamos lá. Será que esses caras já mataram? Vou subir aqui e chamar para ver se eles vêm... Um dos caras voltou... Um dos caras voltou... Caralho! Estou jogando a porra do escudo dele... Um dos caras voltou... 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 Ai Eu vou comprar aqui o ramo perfumado com ela Pegar o anda Só dar o último giro aqui e já foi Ok Passar aqui para pegar aquela besta E ela vai ser útil lá na descida do poço de Majula Inclusive aqui ela já ajuda Ai eu não peguei o... Deixar quieto Vou pegar aqui e saiu correndo Ok Vou pegar o escudo que tem aqui Deixar esses caras para lá Vai, 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 vai Caralho Vamos tentar só mais uma vez aqui Vamos tentar só mais uma vez aqui Beleza Beleza Será que ele já veio aqui? Opa, aí sim! Colar aqui galera, colar aqui! Ah velho! Sai daí, sai daí velho! Não, não! Não, não! Ah velho! Puta que pariu! Aí é foda! Brincadeira! Beleza, eu vou voltar, senão vai demorar muito! Vamos lá para Majula! Vamos para o anel com a gata! O anel do gato! Coloca a roupa mais leve que tiver! Vou meter um pouquinho aqui no HP dele, para ele aguentar a queda! Tomara que seja suficiente! Será que vai dar? Acho que sim! Ah, matei aqui ainda! Estava esquecido! Seguindo por ali tem uma pedra de faros, mas não vou pegar agora, né? O meu interesse agora é só nos fragmentos! Aquele baú vai ter um recipiente de almas, que é o item que você consegue relocar os pontos! Também não vou pegar agora! Também não vou pegar agora! Agora sim! Vamos colocar calma aqui! Vamos acender essa fogueira só para dar um checkpoint e recuperar as garrafas! Aproveitando que estou aqui, vou pegar uma Sol, que está logo aqui na frente! E três pedrinhas suaves, se não me engano, aqui! É isso mesmo! Já era! Sai daí! Eu também não vou matar esse boss aí! Na verdade não vou matar boss nenhum! Enquanto não pegar as garrafas! Eu vou caindo! Eu vou caindo aqui! Dando um toque de leve no controle! Um de cada vez! E voltando! E voltando! Cada vez que você volta o toque para cima! Ele anda um pouco! Para trás também! Olha lá! Um para cima e um para baixo! Ai! Não! Não era isso! Putz! Até que funcionou! A intenção era cair nesse aqui em cima! Mas beleza! Funcionou! De boa! Ah, velho! Foi quase! Beleza! Isso aqui é um milagre! De cura! É isso mesmo! Cura avançada! Eu vou passar correndo esse cara! Vou pegar um item que está aqui no baú! Ele aumenta o golem! Do ex dos flasks! Vambora! Peguei o que eu queria! Corre! Lembrando que eu não estou explorando essas áreas! Porque só vai demorar muito o vídeo! Mas posteriormente vocês voltam! E coletam as coisas que ficaram para trás! É isso! É isso! Vamos lá! Que beleza! Começá! Vamos! Vamos lá! É isso que vai ser! Vou acender a tocha para dar uma comunguia para quem nunca chegou aqui. Chegar aqui, correr e dar um pulo para cair do outro lado. Você vem e cai aqui também. Vou pegar essa escada. Vou matar esses caras porque eles sobem de escada também. Então, de um jeito ou de outro eu vou ter que matar eles. Mas a maioria eu vou passar correndo mesmo. Aqui. Isso aí dá um upgrade em armas especiais e armaduras. Humanidade. Pedra suave. E aqui, mais um rango perfumado. Sobe, meu filho. Pegar um baú que está aqui e vazar. Beleza. Aí você cai aqui nesse canto. E vem aqui, ó. Um pedaço de titanita. Ele pode seguir. Esse baú, aliás, baú não. Nesse jarro tem uma armadura contra veneno. Naquele de metal tem uma armadura contra defesa física. Mas eu não uso ele não. Não vou pegar não. Fazer um fragmento aqui. Uma alma de cavaleiro. Esse jarro tem um machado dentro. Você vem por aqui, ó. Cai. Exatamente aquele caminho que eu fiz. E coletei o ramo perfumado que estava bem aqui. Lembra? E agora a gente segue novamente por aqui. Ai, ai, ai. Envenenou. Beleza. Vamos tomar um desse aqui, ó. Esse trecho é tranquilo. Deixa esse cara para trás. Cuidado com esse aqui, ó. É um saco esse bicho, velho. Ah, não. Deixa quieto. Deixa ele se jogar primeiro e depois você vai e mata. Deixa ele se jogar primeiro e depois você vai e mata. Cuidado com esse maluco aqui. Essa espada preta que ele tá. Tirar um dano absurdo, velho. Já era, o item caiu. Só deixar acesa aqui com um checkpoint. Vai lá. Sai fora, mano. Vai lá. Pega essa escada daqui. Cuidado que quando eu descer aqui, acho que vai ter um bicho. Cai lá. Já mata ele. Ai. Quase que eu não mato. Se ele tivesse ficado vivo ali e explodir, você ia cair de certeza e morrer. Esse jarro aqui tem muita pedrinha. Vinte. Já era. Sai correndo aqui. E cair nessa área aqui, ó. Mas sempre com o anel do gato equipado, né? Cair. Pra amortecer a queda. E mais um ramo perfumado. Já é o terceiro, é. Dois que eu achei nessa fase. E um que eu comprei com aquela... Aquela NPC que fica lá na... A floresta dos gigantes caídos, né? Eu vou dar um checkpoint aqui. Eu vou dar um rolê só pra coletar uma soul que tem ali. E já uso o osso pra voltar. Ai, caramba. Sai, sai, sai. Já era. Eu passo lá rapidão e pego. Vamos lá. Deixa eu matar pelo menos um. Tchau. 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 Tchau, velho. Cê tá me tirando, né? Só porque rolou invasão Melhor morrer mesmo Vou morrer perto da Bonfire, pelo menos eu pego a Souza e volto Vai 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 Já era Já morrer mesmo Já coletei os itens que estavam ali Vou voltar para Majula agora Vou reforçar a arma Beleza Mais um Pronto, já foi Pronto, quatro garrafas agora, até agora né Faltam três Vamos agora por aqui Esse é um dos caminhos principais para abrir o gameplay mesmo né Mas é bem mais difícil Só estou indo por aqui porque eu quero coletar esses fragmentos Mas de cara ele é bem difícil de fazer logo no início Olha lá, a minha arma está upada Mais três Mesmo assim demorou um pouco para matar ele Olha lá E você vai usar um daqueles ramos aqui ó Solta essa NPC Falando com esse NPC daqui você abre a quest dele E consegue sumonar ele em outros lugares no jogo Daí você volta Fala com ela Ela perde um tempo Aí você começa a falar de novo Ela agradece E pede um equipamento Você dá uma roupa qualquer ela Já foi Ela agradece E fala que vai para Majula Assim que trocar de roupa Já está disponível o caminho aqui Vai abrir esse Mas vai fechar aquele lá de trás Aqui tem um baú Onde eu pego mais um fragmento Ah tá Tem uma fogueira aqui né Uma bonfire Deixar aqui esse checkpoint E vamos seguindo Tem mais inimigos aqui Só que é muito demorado Eu vou passar correndo Aqueles que eu matei agora há pouco Porque não tem como mesmo É muito arriscado Passar ali sem Matar eles Sai daí Carreirão Carreirão Assim da próxima fogueira E vamos seguir agora para florestas Não bosques sombrios E vamos seguir agora para florestas Não bosques sombrios Coloca a esquerda Passa Tem um item aqui Mas é meio arriscado Eu parei para pegar Mas não era para parar Esse baú aqui Eu vou pegar um anel que está ali Ta porra Sobe filho Vai 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 lá Ta vindo lá o cara Pronto, já peguei o anel Vou vazar Pega o anel Sai por aqui ó Tem erro Vem sempre pela esquerda Subindo esse morro Cuidado para não cair Pega as escadas Já ta na próxima bonfire Bem aqui Bem aqui Esse anel é o que melhora a estamina E já é o mais um Tem um que pega lá na floresta dos gigantes Mas é o normal E esse já é o Meio que o anel upado Já é mais um Pegar uma pedrinha aqui Ai Quase que ele me pega no backstab Acho que ele teve pena Ele já era para ter pego Vou dar um pulo aqui Para soltar um bicho que está petrificado E ele vai me dar uma chave que eu quero para soltar um NPC também E lá vai ter mais um perfumado Então eu vou perder um Mas vou ganhar outro Está tranquilo Com essa chave eu posso ir lá e soltar um NPC Ela é um tipo de ferreiro Vamos supor que você faz alguns tipos de armas especial Levando Acho que as armas do boss para ela Ah meu velho Ah meu velho Vou tentar matar um bichinho que tem aqui Ah velho Ah beleza Pelo menos eu tentei E agora eu vou pegar a armadura do... Do carinha que está naquela floresta lá Cheia de névoa Depois eu passo lá e pego o elmo com ele A parte da cabeça Ele está aqui ó É só ficar nas costas dele e sempre pegar com esse golpe Ele não é muito bom não Olha lá Olha lá Olha lá Aqui o set dele quase completo né A luva Só que a minha vitalidade dá muito baixa ainda para carregar coisa pesada então Por isso que eu estou fazendo esse rolamento muito lento Depois que eu melhorar um pouco Aí vocês juntam almas e apliquem vitalidade e daí ele já fica de boa Pronto Pronto Aqui já foi É isso mesmo Aqui eu tenho que voltar E lá soltar o NPC Se vocês quiserem ali ó Aquele baú vai ter um pedaço de titanita Que beleza Ai que belezura Foi 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 O que é isso? Cuidado que a fumaça desses bichos petrifica. Que é essa pedrinha que dá para fazer upgrade nesse tipo de armadura aqui. Aqui mais um ramo. Beleza, ela está solta agora. Vou só passar para pegar o que está faltando da armadura ali. Eu estou feliz, eu estou feliz. Eu estou feliz, eu estou feliz. Aqui eu caio, bem perto do NPC. Começa a falar com ele até esgotar os diálogos. Continua falando até ele entregar. Aqui, pronto. Aí já era. Ah, não era para ir para Majula. Esqueci. É no tutorial que tem mais um fragmento. Aqui é o último ramo que eu peguei. Lá com aquela NPC que eu soltei agora, eu vou usar aqui. Aqui é o último ramo. Aqui é o último ramo. Aqui é o último ramo. Aqui é o último ramo VW-4. Aqui é o último ramo. Depois de 1 hora e 25 minutos Eu acabei de dar o rolê E pegar os fragmentos que eu pude Acho que acabei esquecendo um Dava pra ficar com 7 garrafas Mas tá de boa Pelo menos já tem 6 Já é alguma coisa Acho que acabei esquecendo alguma por aí Vamos lá É, não tem mais Opa, boa noite Ronaldo, beleza? Vou apertar, vou queimar isso aqui Tranquilo, cara Vou colocar o set completo agora Pronto Subiu nível, vou melhorar a vitalidade Beleza, tá aí O set completo E 6 garrafas pra começar o jogo Eu não matei nenhum boss Eu só ia dando rolê Só coletando fragmentos Até agora Deu 1 hora e meia Praticamente Não tem mais nada pra queimar aqui Se não dava uma melhorada até na armadura Mas tá de boa Vamos lá Não é que eu não matei ninguém Então vamos matar os 2 primeiros bosses do jogo Ah, tá aí Dá pra juntar em torno de 40 A 50 50 pedrinhas dessa aí Esse cara é chato Eita maluco Olha isso Ah, velha Tome aí Vamos lá Eu prefiro matar ele aqui Porque dá mais grana Do que matar lá no outro local Vou sair daqui Pra aquele cara ficar atacando Aquelas bombas Putz, velha Ah, merda Ah, mesmo Ah, mesmo Bora Bora Isso não é o bom Bora Bora Não é o bom 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 Ah, eu perdi o rolamento e ele não foi Ele não já foi, agora falta o gigante Eu já fiz aquele caminho e vou descer pela escada, ele já está aberto o atalho Que é aqui É o último gigante É uma arma mais 3, vai fazer um estrago mesmo Aliás, será que eu estou subindo aqui, não vou deixar quieto, vou pegar bonfire mesmo Vamos lá dar uma upada, né Bom, nada, eu acabei esquecendo, acho que algum achado por aí, algum fragmento Porque era para ter ficado com 7 garrafas, eles só tem uns 6 Acho que na hora do rolê eu acabei passando bateria em algum Ué, não, olha lá Tem esse aqui, ah, ali em cima, é isso mesmo Agora que eu lembrei, é ali em cima onde mata o Persur Quando eu acabei de matar aquele boss que tinha o espadão e o escudo Não, não, não sou idiota Não, não sou idiota É ali que fica uma chard também É isso mesmo Tá aí Mas aí no caso seria um 6 mesmo Para poder pegar a 7 e eu teria que matar ele Então é um rolê E dá para você fazer no início do game É nervoso, não é um rolê nervoso, mas Dá para fazer no início do game e ficar com 6 garrafas, né E essa armadura aí que é top, você tá ligado, né Somente se você tiver alguma coisa para upar ela Vou passar ela aqui para mais um Ou mais dois O peitoral Vou passar para mais dois Imagina, você começar com um no jogo Com essa armadura, com 6 garrafas e com 50 pedrinhas Tá bom demais, né Vou colocar a extra mina que tá pouca É isso Agora ele já faz um rolamento um pouco melhor Eu vou trocar isso daqui para ver se me dá alguma coisa interessante Vai que, né Nunca se sabe Por aqui Depois, Ronaldo O vídeo fica salvo aí no tweet Você pode assistir a parte do começo que você não viu, saca? Eu não sabia disso Um colega meu que me falou Você fazendo a transmissão no tweet Você consegue deixar marcado e o vídeo fica salvo lá Você pode até upar no YouTube se quiser depois Legal, né Ah, eu não quero isso Não quero isso Isso é razoável Não é Não é muito legal não para mim É razoável Nossa, velho, só deu item ruim Só me resta agora Tretar, né Vamos lá Vamos lá Começar a bagaceira aqui, né Eita porra Eita porra Ah, velho Sério Sério que eu fiquei vivo Eu já estava esperando outra coisa Menos mal Tá vendo que essa armadura aí é boa, mano Ou se outra Eu já estava morto, mano Eita, vai, 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 vai Eita, vai, vai, vai Tá, porra Eita, não precisa Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vem, 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 vem! Ah, moleque! Isso, vai! Você já era! Agora é só ficar aqui. Espera ele levantar, passar nas costas dele, e dar uma porrada. Esquema é esqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Ô, louco. Bom. Já foi. E acabamos com a primeira treta do tutorial, né? O cara mata dois bichos daquilo, hein? É mais um perseguidor, velho. E vai ganhar o quê? Uma concha da criada. Uma colher de pau. É mole. Trabalho todo desse. Já peguei sete. O rolê dá pra pegar seis sem matar boss nenhum no meu mundo. Daí o sétimo eu pego naquela área lá em cima. Onde tá o perseguidor, né? Assim que você abre o atalho da melência, né? Você joga aquela bomba que abre... Explode aqueles barris ali e tal, né? Ele vai tá ali em cima, o sétimo. Mas aí já são seis pra mim. Olha lá. Seis no início do jogo e sete depois que matar ele. Saca? Agora é só começar o jogo, né? O perseguidor e o gigante eu já fui lá e matei. Depois que coletei as shards. E agora tá mais tranquilo, né? Tá bem no começo. Já tem sete garrafas. Tipo, eu posso ir... Posso ir pra Bastilha. Eu posso ir matar a Nágica. Tem um rato pequeno que eu não matei também. Eu peguei aquele atalho. Aqui não tem nenhum boss. E eu posso matar o... Como que é o nome dele? Apodrecido, né? Apodrecido, não é isso? E aí? Eu vou nele. O que você sugere? Nágica ou Apodrecido ou A Pecadora? E aí? Vamos ver se dá pra melhorar aqui alguma coisa. Acho que não. Não porque eu não tenho alma suficiente. Ah, vou colocar aqui. Aliás, não. Vou segurar. É então. Eu acho que o pior é Apodrecido. Por conta da estamina que ainda é muito baixa, né? Mas sei lá. Vamos lá nele. Se pá, eu já desço na DLC. Ah, não dá pra ir na DLC porque eu não peguei a chave ainda. Aquela DLC é preta, né? Eu esqueci, foi de melhorar a minha... Desde 13 eu queria colocar o... O arco pequeno, né? Putz. Mas aí depois que matar ele eu coloco. É então. Aqui eu ainda não peguei, né? Aqui eu ainda não peguei, né? Ah. Aham. É então. Tem muito labirinto nela. É legal. Eu gostei muito do labirinto de lá. Daquela DLC. Putz, mano. É um saco essas estátuzes aqui. Porra. Porra. Ah, velho. Nossa, velho. Nesse ritmo aí eu vou matar ele daqui a um ano. Já sei. Eu vou empurrar ele no abismo. É melhor. Se ele cair, né? Olha isso, velho. Ainda fica envenenado. Mano do céu. Eu vou tentar levar ele no abismo. Vai, vai, vai. Fica aí. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Não. Desgraçado, velho. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, seu... Não. Ah, velho. É mole. Eu mereço, né? Vai. Coisa ruim. Eu tenho que quebrar essas estátuas, eu não tenho muito disso aqui, tenho que quebrar mesmo. Pelo menos o suficiente para passar, eu tenho que quebrar. É então, o carinha é chato né? Boa noite Fábio, beleza? Pior que não, eu saí dando rolês e não peguei quase arma nenhuma. Acho que só tem duas armas boas, o resto é só lixo mesmo. Espada quebrada, olha lá. Não tem nada assim que dê para sair varrendo essas estátuas, mano. Vou ter que ter um salário mínimo mesmo. Vou deixar as garrafas para o boss. É, também é uma solução né? Vou tocar fogo aí nessa parada aqui. Aí sim. Só que eu não tenho... É, não tenho nada não. Nem a espada de fogo, que é aquela que pega no começo do jogo, eu não peguei. Tudo wono, então, vai vir? Vai! Vai vir... Já era, agora dá para correr Aquela espada grande eu não gosto, porque quando você mexe o ataque, ela muda de direção só É meio chato isso Vou chamar esses dois carinhos aqui Sai da frente Ah velho, o que me vazou Ah mano Aí é você Caramba Quebrar tudo de novo Nossa velho Não vou lá não Vamos lá vai Um já matei, aquele não volta mais né Não sei se esse segundo vai voltar de novo Que é do jogo né Caramba Achar pouco essa fase E ainda me coloca uma invasão ali Pior que se eu passar correndo Essa velho Vai ser pior Não vou lá Não vou lá Vamos lá Ah Tome Tome Não Não caiu Caraca Se fosse eu ali, caia na hora Muita paciência né Mata esse bicho com a estrela da manhã É pra se lascar É pra se lascar É pra se lascar Não Hum Vamos ver o que é que dá aqui né Tá no New Game Game++ Que foi o save que eu platinei Quando eu peguei essa versão do Play 4 né Ele tá no New Game++ Em média 70 horas de gameplay E no level 245 Saca É É então É bem eficaz mesmo Deixar o fogo consumir eles né Só que eu não tenho nada aqui pra tocar fogo Já foi Então No New Game que eu tô O meu save principal É o New Game++ Tá Com 70 horas De save E level 245 Foi agora Eita porra Aí sim O cara tá nervoso aí O NPC que eu convidei Ah velho Aham No New Game da Da platina É isso mesmo Putz velho Meu irmão Não 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 Eu tô fazendo Só Sem bonfire Sem morrer Eu não vou fazer mais não Chega Já baixa o que eu fiz no Play 3 Tá de bom tamanho Tá no Youtube Eu tô subindo aos poucos Os vídeos lá Quem quiser acompanhar Quem quiser acompanha Quem quiser acompanhar